Bom dia, gente! Dá bom dia? Bom dia, Duemo! Bom dia! Bom dia! Bom, gente, hoje é sábado. Eu tenho algumas coisas pra fazer aqui em casa. Eu não tenho cliente marcado agora de manhã, porque eu preferi marcar só quando o meu marido chegar. Eu tenho uma confirmada pra mais tarde. Tô esperando respostas de duas, que é as que sempre vem sábado. E aí, tipo, estamos aqui em casa. Pegamos o gesso do José hoje pra riscar. Escrevemos um monte de coisa aqui. Aí, tipo, pra dar uma cara, sabe? Uma cara nova, bonita, nesse gesso branco. E aí, agora eu tenho que lavar uma louça ali, ó. Tenho louça pra lavar. O quarto já tá organizado, não parece, mas está, gente, que tem uns brinquedinhos do José que eu deixo lá pra ele brincar. Tá? Dona Júlia está aqui desenhando. Quando falou assim, tipo, vamos desenhar aqui, neguinha. Oxe, rapidinho. Neguinha quis ir, né? Eu fiz a bichinha de vela assim, mim. Me dá. Me dá. Oi. Me dá. Eu ainda não terminei, tá? Não terminei. Ai, Jú Jú não deu? Não? Fala, ai, Jú Jú me dá. Oi. Oi. Já tá. O que que você quer comigo? O que? Oi. Oi. Eu vou trocar a fralda dele, gente, porque ele fez... Ele tava muito ressecado. Antes de ir pro hospital, ele já estava sem fazer número dois. E aí, ontem, ele tava que ele não aguentava, sabe? Tipo, nem comendo ele tava. Ai, eu fui e mandei meu marido comprar, tipo, algum remédio, só que pra idade dele não tem, tipo, laxante, né? Ai, ele comprou um lufital, a gente deu. Eu tomei também, porque eu tava meio ressecado. E aí, graças a Deus, tipo, hoje de madrugada, de manhã, ele começou a resmungar, resmungar, mas fez muito duro, sabe? Seco. E como ele tá sentado, tipo, ele ficou sentado em cima do bicho. E aí, tipo... Ai, eu fui e limpei. Ai, agora, eu vou ver que ele tava falando. Mãe, cocô, cocô. Vou ver se ele fez pra limpar. Porque ele tá com ponto, né? E aí, eu vou trazer ele de volta pra casa. Vou deixar ele lá na cama mesmo, só pra tirar ele, pra ficar movimentando, né? Tipo, o bumbumzinho dele, né? Pra não ficar com câimbra, ou não machucar. Pra não ficar criando ferida, né? E aí, com certeza, hoje, vai vir alguém ver ele hoje. Sempre vem uma pessoa ver ele. E aí, tem uma... Irmã de uma... Na verdade, cliente minha que falou que vinha na casa da irmã dela e ia passar aqui pra ver ele, né? Então, eu preciso dar um tapa naquela louça e passar um pano no chão, no banheiro, essas coisas assim. Porque não adianta limpar, 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 gente. Porque como tá chovendo, vai sujar tudo, tá? Então, é isso. E aqui estão os nossos desenhos aqui. Tá? De almoço, não sei o que ganho. O que é que eu vou fazer? Tá bom? E aí, o que eu for fazendo, eu vou mostrando pra vocês. E aí, o que é que eu vou fazer? E aí, o que é que eu vou fazer? E aí, o que é que eu vou fazer? Bom, gente, eu aproveitei, tipo, tô lavando o meu banheiro. Não dá, tipo, pra só passar pano, não, tá? Ele tava muito sujo. Já lavei aqui o armariozinho, tá? Tô lavando aqui, tô lavando o meu sifão aqui, já ensaboei privada tudo. Vou deixar um pouco de molho, que eu vou dar remédio pro José. E aí, eu vou... Depois eu volto pra esfregar, pra, tipo, vou passar a vassoura... Vassoura não, escovinha ali na... Tipo, nos rejunte, pra tirar a gordura, tá? Vou jogar... Como eu ensaboei só com detergente e água sanitária, agora eu vou jogar desendordurante aqui pra mim limpar direitinho, tá bom? Bom, gente, eu já limpei todo o chão. Limpei a parte lá do Marley também, já. A louça eu tinha lavado já, ó. Só tem um copo, dois copos, só sujo. Então, peço a panela aqui. Dona Júlia está almoçando. Oi, gente, tudo bem? Aqui eu não troquei ainda. Limpei o chão, passei um pano no chão, tá? Lavei o banheiro, lavei o banheiro todinho. Lavei armáriozinho, tudinho aqui dentro, ó. Que estava mó sujo, vendo? Lavei o sifão, lavei tudo aqui embaixo da pia também. Lavei tudo, tudo, tudo. A privada, tudo, tá? Ai, ai. Aqui já estava tudo organizado mesmo. Só passei um pano no chão também. Caso chegue alguém, tipo, a casa não está bagunçada, né? Não está suja. Seu José está sentado. Olha como ele já está sentando já, ó. Oi! Oi, gente! Oi, gente! Ai, agora eu vou dar almoço para ele, tá? E é isso. Bom, gente, agora já é de noite. Agora são 6h40 da noite, tá? Acabei de trocar o José. Porque como ele estava ressecado, ele fez... Tipo, eu dei remédio para ele e ela acabou fazendo o número 2 duas vezes. E agora, gente, ele acabou. Tipo, saiu duro. Tipo, agora saiu mole, sabe? Sujou tudo, tudo. Os pontos encheu de cocô. Tive que limpar tudo, várias vezes limpar e fazer curativo e prender todo o curativo para... Para se fizer cocô de novo, tipo, não sujar tudo, sabe? Sujou tudo. Lançou tudo, 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 tudo. Entendeu? Então, eu tive que limpar tudo agora. Agora, eu vim só encerrar o vlog, tá? Para vocês. Tipo, só para mostrar um pouco do meu sábado mesmo. Praticamente, eu não atendi ninguém hoje, tá? Veio duas clientes em mim a visitar o José. Acabei não atendendo ninguém. Eu tenho uma esperando, tipo, para me avisar quando ela terminar de fazer umas coisas lá. Só para pintar a mão dela. Só. E é isso, gente. Tá? Tipo, praticamente hoje foi um sábado bem diferente. Um sábado praticamente em minha vida. Tipo, um sábado diferente em minha vida. Praticamente, né? Então, eu vim encerrar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado de passar mais um pouco do dia comigo, tá bom? Então, é isso. Beijo, tchau e até o próximo vídeo. Bom, gente. O que que eu fiz? Ele já cozinhou, mas eu não deixei ele cozinhar bastante, sabe? Aí, o que que eu fiz? Eu reservei aqui, ó. Eu vou usar essa formela ali. Eu reservei aqui o caldinho dele, ó. O que acabou de cozinhar, tá vendo? Você pode ver que tá até saindo fumacinha, ó. Tá vendo? Porque, tipo, eu tenho medo de colocar, tipo, ele quente pegando fogo, sabe? E aí, eu coloquei um pouco de água gelada pra dar uma quebradinha na quintura, sabe? E agora eu vou bater rapidinho aqui. E aí, depois eu mostro pra vocês, tipo, o que que eu vou acrescentar. Tá bom? Bom, gente. Eu bati o tomate, ó. Tá vendo? E aí, o que eu decidi? Coloquei alho, coloquei o pimentão. Coloquei a pimentinha e o coentro, tá? Então, eu já vou bater logo tudo. Porque, se tem uma coisa que o meu marido odeia, é pegar pedaço de pimentão. Tipo, os talhinhos de coentro. Tipo, a pimentinha. Então, eu vou bater tudo, tá? Deixa eu coisar aqui. Já. Como é que fala? Já bati tudo, ó. Tá vendo? Aí, eu vou colocar aqui pra cozinhar, tá? Aí, depois que ele der, tipo, uma cozidinha, principalmente nos que eu bati agora, tá? Aí, eu vou colocar pra... na panela, tá? Na panela, não. Vou colocar o macarrão na outra panela e vou jogar o molho por cima, tá? Vou colocar só um pouquinho de água, só pra... E aquele caldinho, gente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar dentro da carne agora, tá? Vou desligar a panela de pressão. Aliás, já desliguei. Aí, eu vou tirar a pressão aqui rapidinho. E vou colocar aquele caldinho lá do tomate que eu reservei, tá? Agora, eu vou deixar ele dar uma cozidinha só. Vou colocar um pouco de sal. Ah, sal não, porque eu já coloquei, né? E é isso. Aí, quando eu tiver... Quando eu tiver pronto, eu mostro pra vocês, tá? Vou só deixar, tipo, ele cozinhar um pouquinho, tá, gente? Bom, gente, aqui tá o nosso molho, ó. Tá vendo? Ele não fica igual o tipo de mercado, não, tá, gente? Só que é mais saudável, tá? Ele fica mais, tipo, amarelinho, laranjinha, sei lá o quê. Mas fica muito gostosinho. Se você gosta, tipo, de molho natural, essas coisas assim, é uma boa dica pra quem gosta, tá? E quem não tem cão, caçar com grato, né? Tipo, se eu não tinha molho, eu preciso... Gente, porque eu não gosto de macarrão a alho e alho. A óleo e alho. Acredita? Não gosto. Eu gosto de macarrão assim, ó. Tá? Levanta assim, ó. Só assim aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele fica, tipo, mais laranjinha, tá? Agora eu vou ligar o fogo pra dar uma secadinha nesse... Que é água, né, gente? Praticamente fica bastante água lá no fundo, tá? E só. Bom, gente, a Júlia já tá jantando já, ó. Pra Júlia eu só coloquei o macarrão, a polenta... Ah, que eu fiz polenta, gente. Eu não mostrei pra vocês. Eu fiz uma polenta rapidinha. É... Porque eu não tenho feijão cozido. Então, tipo, só o macarrão e o caldo de carne ia ficar muito gorduroso pra José. Aí eu fiz... Acabei fazendo uma polenta, tá? Aí se vocês quiserem... Eu tenho... Acho que eu tenho aqui no canal, gente. Tipo, polenta. Como eu já fiz. Mas se vocês quiserem, tipo, que eu faça, deixa aí nos comentários, tá bom? Aqui tá o do José, ó. Tipo, polenta. A carne, gente, ela ainda tá meia dura. Então, eu não coloquei pra amassar pra ele, tá? Então, só tem caldinho de carne, macarrão e polenta. Tá bom? Bom, gente. Eu vou encerrar o vlog por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se vocês, tipo, fazem, gostam. Ou quer que seja, tipo, tanto a polenta quanto o... Como é que eu falo, meu Deus do céu? O macarrão, né? Tipo, com molho caseiro, gente. Eu, simplesmente, eu gosto bastante. E eu também tô querendo fazer, sabe o quê? Tipo, espaguete de abobrinha. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que um dia eu vou fazer pra vocês, tá bom? Só deixa aí nos comentários, tipo, o que eu faço. Que fica muito bom, gente. Tá bom? Então, beijo, tchau, até o próximo vídeo. Um bom domingo, bom sábado pra vocês, aliás. Porque, tipo, ainda é sábado. Tipo, bom sábado pra vocês, tá bom? Que Deus fique com Deus. E até amanhã.